Boa noite Silvia, boa noite pra você que acompanha o Cidade Alerta. Pois é, as imagens impressionam. Inclusive eu estou justamente no lugar onde tudo aconteceu. Foi ontem, por volta das sete, entre sete e sete e meia da noite. Aqui numa casa de carnes que fica na Avenida Rio Verde, muito movimentada a Avenida Rio Verde. Mas nessa hora ali, sete e pouco, o movimento já caiu bastante. Foi quando esse cara que aparece nas imagens, vem na moto ali, que pelo que a gente vê, não dá nem pra saber se realmente ele estava ali com a consciência plena, sã, ou se ele estava sob efeito de algum produto, alguma coisa. Porque pelo que ele faz, eu nunca tinha visto isso não. Ele vem aqui ó, entra e vai com a moto lá dentro do açougue. Uma vez aqui dentro do açougue, o pessoal conversa com ele, o que é isso e tal, pede pra ele sair. E aí ele começa a falar alto, tudo aqui e sai. Sai, dali uns dez minutos, ele torna a voltar. Aí ele pega um monte de carne, e aí a gente fala, ah, é doido. Aí doido, pegaria o quê? Qualquer tipo de carne. Mas eu acho que ele não era louco não, porque ele pegou picanha, cupim, só carne de primeira. E a gente sabe o preço da carne, carne boa, não é barato não. E aí ele pega e sai, vai embora. Daqui a pouco eu vou te contar, eu vou estar com o empresário aqui, e vou te contar como tudo aconteceu. E essas imagens são impressionantes. Silvio? Branquinha, eu vou desafiar você ao seguinte, nós não temos uma moto pra te colocar em cima, mas tem essa bicicleta aí do lado. Você vai fazer uma gentileza pra mim, no bloco a seguir, você vai montar nessa bicicleta, você vai reconstituir a cena do crime. Passa a vontade, não, aqui andou de monarquão demais, anda com a minha. Segura o Branquinha, segura. Passa a vontade, não. Ô Branquinha, você vai reconstituir, porque eu vou falar uma coisa, eu achei, põe naquela cena na hora que ele entra, gente, se quiser deixar o Branquinha do lado, é apertadinho o negócio, gente. O negócio é apertadinho, Branquinha. E ele passou liso, pai, você vê que ladrão é liso. Pois é, o cara... O cara pegar uma moto e fazer um negócio. Daqui a pouquinho eu te conto, e vai ser de monarquão. Vai de monarquão, já tive uma monarca, eu tinha 10 anos, meu irmão sigo na garupa, 4 quilômetros pra escola, já volto contigo, Branquinha.